Você já teve a sensação que o dia é pequeno pra tudo que você quer fazer? Você quer maratonar sua série favorita, mas também quer sair com os amigos? Curte passear com seu cachorro, mas não quer perder a hora do cinema? Quer pegar a estrada assim, mas também assim? Quer companhia aqui, mas aqui também? Você quer tempo pra fazer tudo, ou até pra fazer nada. Não importa, o que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar a você mais tempo pra fazer o que mais gosta? Ah, isso sim é da nossa conta. Com o aplicativo Banrisul Digital, você faz pagamentos, transferências e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo.